Oi, eu sou o Lucas Xixi, da D-Link Brasil, e hoje nós iremos ensinar como configurar os nossos repetidores de sinal. Esse tutorial se aplica a basicamente todos os modelos de repetidores da D-Link, já que o método de configuração é basicamente o mesmo, mudando apenas a aparência na página de cada um dos modelos. Então, vamos para a configuração. Bom, então vamos lá. O primeiro passo é ligar o seu repetidor de sinal em uma tomada perto do seu roteador. Quanto mais próximo, melhor. Apenas para fazermos a primeira configuração. Espere ele ficar com as LEDs piscando e laranja. E então, existem dois métodos de configuração. A primeira é pelo botão WPS. Os repetidores possuem esse botão WPS para sincronização. No caso desse modelo, o botão está logo aqui em cima, mas em outros modelos poderá encontrar o botão na parte da frente também. Basta apertarmos esse botão WPS e então apertarmos o botão WPS do nosso roteador logo em seguida. Hoje, a maioria dos roteadores já contam com esse botão. Costumam possuir o símbolo de duas flechas formando um círculo ou está escrito WPS. E caso o seu roteador não possua esse botão, pule para o segundo método de configuração. Apenas uma observação. Apenas dê um rápido clique nesse botão, ok? Se você deixá-lo clicado por muito tempo, o seu roteador pode acabar perdendo a configuração, já que esse botão pode se tornar o botão reset se deixá-lo apertado por mais de 10 segundos. Agora é só esperar os equipamentos sincronizarem e quando a configuração for finalizada, você vai reparar que os LEDs do repetidor ficaram verdes e fixas. E agora é hora de pegar o seu repetidor e colocá-lo em algum local estratégico de sua casa para garantir maior alcance. Porém, se atente ao indicador de sinal dos repetidores. Eles costumam piscar em verde quando a qualidade do sinal está boa e quando ele começa a piscar em laranja é porque a qualidade está muito baixa. Portanto, aproxime mais de seu roteador. Bom, o seu repetidor agora já está configurado. Mas se por acaso esse método não der certo, ou se por acaso o seu roteador não possui esse botão WTS, podemos configurar o seu repetidor de outra maneira também. Para isso, conecte o repetidor perto do seu roteador novamente para fazermos a configuração. Espere as suas LEDs ficarem piscando em laranja e então procure um cartão com as informações de Wi-Fi padrão do produto que veio na caixa dele. Em seu smartphone, procure por essas redes encontradas no cartão e se conecte em alguma delas. Elas não terão conexão com a internet ainda, ok? São apenas para configuração. Agora que já está conectado, abra algum navegador de internet em seu smartphone, como o Google Chrome, por exemplo, e lá na aba de navegação, você irá digitar o seguinte endereço http 2. barra barra dlink ap ponto local Agora que digitou, estamos na página de configuração. Aqui existem duas situações. Ou o assistente de configuração abrirá automaticamente e nesse caso aguarde até o próximo passo ou então a página irá pedir uma senha, que costuma ser em branco mesmo. Clique em login e então em reparar no mapa de conexão mostrado. Pronto, agora estamos todos na mesma página. Agora clique em avançar. Ele irá perguntar se você quer estender uma rede Wi-Fi já existente ou se você quer puxar um cabo até o repetidor de sinal para ele criar uma nova rede. Então selecione o método que deseja. No caso, eu quero repetir o sinal Wi-Fi que eu já tenho em minha casa. Então eu seleciono a primeira opção. Agora ele irá perguntar qual é a rede que deseja repetir. Procure então a sua rede. Digite a senha dela. E então clique em avançar. Ele permite que você modifique o nome da rede Wi-Fi emitida pelo repetidor de sinal. Como eu estou configurando um repetidor que é Dual Band, ele me oferece uma rede de 2.4 GHz e outra de 5 GHz. Basta nomeá-las como desejar, atribuir uma senha e clicar em avançar. Nesse menu, nós sempre recomendamos criar uma outra senha diferente para proteger as configurações do dispositivo. É diferente da senha do seu Wi-Fi. Então crie uma senha e clique em avançar novamente. Você vai utilizar essa senha nas próximas vezes que você for configurar o seu repetidor de sinal. Confira os seus dados e veja se está tudo certo. Se estiver, clique em finalizar e está pronto. Basta aguardar as configurações serem aplicadas e então posicione o seu repetidor com o mesmo cuidado que citamos anteriormente. Se atente aos LEDs indicadores de sinal e tente deixá-lo sempre na cor verde para garantir uma boa qualidade de sinal, além de um bom alcance. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que tenha gostado. Muito obrigado pela atenção e até o próximo. Obrigado por assistir.